Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, com grande alegria gostaria de anunciar a cada um de vocês a nossa programação para a Semana Santa. Graças a Deus aqui em Macau, graças a Deus aqui em Macau este ano, nós teremos as missas da Semana Santa, como todos os anos nós tivemos. Mas por que o Padre está dizendo isso? Porque as igrejas no mundo todo estão fechadas, em muitos países as pessoas não podem participar da missa, nós temos apenas missas online. E mesmo que as missas aqui em Macau sejam online, este ano, todos os dias, você que é fiel aqui de Macau, você vai poder receber a Eucaristia. Por isso eu peço que você preste muita atenção nos comunicados, ajude a divulgar, a enviar esse vídeo para amigos, ouça, veja esse vídeo mais do que uma vez. E procure perceber bem como que nós vamos viver a Semana Santa. Para que o Padre evite confusão, para que seja mais prático e claro para vocês, nós vamos passar dia a dia daquilo que vai ser a programação da Semana Santa. Então começamos pelo domingo, domingo de Ramos. Como de costume, nós temos a missa às 11 horas da manhã, que é transmitida pela TDM e também pelo site da nossa diocese de Macau. Você vai acompanhar a missa na sua casa, com jejum eucarístico, sem comer durante a missa, com devoção. Depois que acabar a missa, você tem quatro opções, como nós já tivemos nos outros dias. Igreja de Santo Antônio, Igreja de São Lourenço, Igreja de Nossa Senhora do Carmo na Taipa ou na Sé Catedral. Então, por volta do meio-dia 15, meio-dia 30, nós vamos ter a Eucaristia. Apenas para dizer, talvez alguns não sabiam, no mesmo tempo que nós temos a Eucaristia, bem à frente da Casa do Bispo, da residência episcopal, nós temos um Padre para atender confissão. Então, você que não fez a confissão, mesmo que nós estamos dispensados da confissão este ano, procure fazer a sua confissão. Uma confissão breve, não é aconselhamento, escreve no papel se você precisar disso. Então, você tem a possibilidade de se confessar e também de receber a Eucaristia. Depois que você receber a Eucaristia, aqueles que desejarem podem levar os ramos para a casa. Nós não vamos ter procissão, mas vocês podem levar os ramos. para nós nos organizarmos bem. Não será permitido este ano que uma pessoa leve 10, 15, 20 ramos. Não, nós vamos levar um valor menor para que sobre para outras pessoas. Então, não é para levar para a família toda. Nós vamos ter um número limitado. Então, essa é a programação do domingo. Segunda-feira, nós temos missa, como de costume, às 18 horas na Cé Catedral. Depois, terça-feira, também missa às 18 horas na Cé Catedral. Missa em português. Na quarta-feira, nós teremos a missa com o bispo, que nós chamamos de renovação das promessas dos sacerdotes. E também missa dos santos olhos. Essa missa será com a igreja fechada. Ela será transmitida online. E essa missa será a maior parte da missa em cantonês. Então, na quarta-feira, 18 horas, nós não teremos a missa em português. Mas você pode acompanhar pela internet, pelo link que os nossos grupos de WhatsApp e a Diocese estão divulgando para todos nós. Então, é na quarta-feira. Na quinta-feira, nós teremos a missa de língua portuguesa, que será na igreja de São Lourenço. Então, como vocês não vão entrar na igreja, não vão participar da missa fisicamente, o mais importante não é onde vai ser a igreja. O padre ou algum leico vai disponibilizar o link para que vocês acompanhem a missa. Então, é muito importante que você peça para alguém entrar em um grupo de WhatsApp, que o padre ou que um leico aqui da nossa coordenação está. Ou que você fique atento na página de Facebook da Diocese ou da nossa Catedral, que você procure. Você vai receber o link. Então, você vai participar da missa, missa de Lava Pés, na quinta-feira, às 20 horas. Depois da missa, das 21h30 até as 21h45, nós teremos a comunhão. Então, nós temos várias possibilidades. Nós temos nove igrejas de Macau. Para que evite confusão, para que facilite, então, para recebermos a Eucaristia, nós vamos memorizar o nome de quatro igrejas. Lá nós temos a igreja de São Lourenço, onde vai ter a missa em português, mas se você não mora perto, você pode ir para outra igreja. Então, São Lourenço, nós temos a igreja de Santo Antônio, nós temos a igreja da Taipa, de Nossa Senhora do Carmo, e nós temos também a igreja de São Lourenço, a igreja de Santo Antônio, a igreja da Taipa e nós temos a igreja da Sé Catedral. Então, é quinta-feira a missa, às 20h, depois a Eucaristia das 21h30, 9h30 da noite até 21h45. Agora, nós vamos para sexta-feira. Sexta-feira é o dia que nós temos a liturgia do Senhor Morto. É o único dia que não tem missa durante o ano. A partir das 21h30, teremos a Via Sacra, novamente com as portas da igreja fechadas, porém, você pode acompanhar pelo link da Diocese. Então, você vai acompanhar a nossa Via Sacra, depois, às 15h, nós teremos a procissão do Senhor Morto. Depois, às 16h30, 4h30 da tarde, até as 4h45, nas quatro igrejas que foram citadas, você pode receber a Eucaristia. Nós vamos agora para o sábado. O horário do sábado é exatamente o mesmo horário da quinta-feira. Por isso, às 20h, nós temos a missa, a missa do Fogo Santo, da Vigília Pascal. Nós temos a missa às 20h, depois 21h30, até 21h45. Caso nós trazemos um pouco, o padre vai comunicar durante a missa. Então, nós temos ali, a partir das 21h30, a Eucaristia. Também o padre sugere Igreja de São Lourenço, Igreja de Santo Antônio, Nossa Senhora do Carmo na Taipa, ou a nossa Sé Catedral. Domingo, como de costume, nós temos a missa às 11h, que é transmitida diretamente aqui da Sé, ou pela TDM, ou pelo site da nossa diocese. E depois, às 12h15, até as 12h30, nós podemos receber a Eucaristia. Querido irmão e irmã, ouça mais que uma vez, ajude a divulgar. Se você tiver alguma dúvida, procure a Igreja, peça informações e prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Não é porque as igrejas estarão fechadas no Trídeo Pascal que nós estaremos com o coração fechado para Deus. Não, não é isso. É momento de oração, momento de ficarmos próximos de Deus, momento muito especial para pedirmos a misericórdia do Senhor para Macau, para o mundo todo. Que tenhamos paz, que tenhamos saúde e, principalmente, que tenhamos uma vida santa, uma vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, que nos acompanhou durante os sete dias de retiro, que nos acompanhará derramando todas as graças que a humanidade necessita, que desce sobre cada um de nós, sobre a nossa diocese, sobre a nossa família e sobre o mundo inteiro. Abenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.